Termina hoje prazo para cadastro do desconto na tarifa de energia elétrica. Brasil tem 10 mil casos de câncer na laringe por ano. A audiência pública discute políticas culturais no Pará. Representantes dos direitos humanos discutem novo Código Florestal Brasileiro. É grande a movimentação nos cemitérios de Belém para o dia de finados. A celebração e valorização da vida no dia do nascituro. E Belém vira ponto de encontro de personagens das histórias em quadrinhos. Agora, no Nazaré Notícias. Termina hoje o prazo para o cadastro do desconto na tarifa de energia elétrica. Quem consome até 30 quilowatts de energia pode solicitar a tarifa social. Seu Pedro foi aposentado por invalidez. Com pouco mais de um salário mínimo, sustenta a esposa e a filha. Ele faz parte dos mais de 500 mil paraenses cadastrados na tarifa social da concessionária de energia do Pará. Sabe como é? Dantes eu pagaria cento e poucos reais. Aí baixou, baixou, baixou. Veio esse benefício, aí eu me cadastrei. Aliás, eles mandaram lá uma pessoa e me cadastrei. Tem direito ao benefício consumidores com média de consumo de até 30 quilowatts por mês. Segundo a concessionária, mais da metade desses consumidores ainda não havia se recadastrado. Agora é obrigatório que a pessoa esteja inscrita em algum programa de baixa renda do governo federal. Os consumidores que ainda não realizaram o recadastramento devem vir até uma agência de atendimento com o número de inscrição social, a conta de luz e os documentos de identificação. O cadastro só segue até hoje. Para não perder o benefício, dona Marta trouxe o cartão do Bolsa Família. Esse bônus é muito gratificante para nós. Porque se eu fosse pagar, em média, o total, todo esse gasto de ventilador, geladeira, ferro, essas coisas, você passaria de 100 reais a minha energia. O cliente que deixar de fazer o cadastro perderá o benefício a partir do mês de dezembro. Um novo coquetel de drogas para tratar a tuberculose começará a ser testado no primeiro trimestre de 2012. A expectativa é que com um único comprimido seja possível resuzir o tratamento de 6 para 4 meses com menos efeitos colaterais e mais segurança. Caso os testes tenham sucesso, o novo tratamento deverá chegar ao mercado em pelo menos 6 anos. E ainda sobre saúde, são confirmados 10 mil casos de câncer na laringe por ano em todo o Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença atinge mais os homens e é uma das mais comuns a atingir a região da cabeça e do pescoço. Uma dor de garganta e roquidão que não passavam. E o professor viu comprometido o seu principal instrumento de trabalho, a voz. Jefferson desenvolveu câncer de laringe. Eu vivia socialmente, mas foi um tempo que eu já estava bebendo bem menos e eu nunca fumei. Então, não era algo disso, mas não é caso. Quer dizer, todo mundo pode ter. O câncer que acomete o ex-presidente Lula e o professor Jefferson atinge no Brasil 10 mil pessoas por ano. A maioria homens. A estimativa é que 5 homens desenvolvam a doença para cada mulher. O homem, principalmente nas últimas décadas, nos últimos anos, tinha muito mais o hábito de beber e de fumar do que a mulher. Mas, recentemente, a mulher tem incorporado cada vez mais esses vícios e a incidência tem aumentado em mulheres, mas ainda é mais comum em homens. A função da laringe é carregar o ar da respiração até o pulmão, produzir voz e impedir que os alimentos entrem nas vias respiratórias. Em São Paulo, o tumor é três vezes mais incidente que a média mundial, por causa da poluição e do tempo seco. Ainda não se sabe o que leva alguém a desenvolver o câncer, mas existem fatores de risco que podem ser relacionados à doença. A alimentação errada e mau uso da voz são alguns comportamentos que podem levar ao câncer de laringe, mas o índice é maior mesmo entre os fumantes. Eles têm dez vezes mais chances de desenvolver esse tipo de câncer. Se o cigarro for associado à bebida, a possibilidade de ter câncer de laringe aumenta 43 vezes. Dor de garganta, rouquidão, falta de ar e alteração na qualidade de voz são alguns sintomas do câncer de laringe. Pacientes com hábito de fumar e de beber que ficam roucos ou que têm algum desconforto na garganta ou alguma ferida na garganta ou ainda que aparecem com aumento das ínguas do pescoço, esses pacientes têm que ser investigados por um especialista. O tratamento inclui quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Diagnosticado a tempo, o câncer de laringe tem até 90% de chance de cura. Quanto antes o paciente fizer o diagnóstico, descobrir que tem o tumor, menos agressivo vai ser o tratamento, com menores sequelas e também melhores vão ser as possibilidades de cura do paciente. A Justiça Federal do Ceará decidiu anular 13 questões do Enem. A decisão é válida para todo o Brasil. O Ministério da Educação informou que vai recorrer da decisão. A anulação das questões foi uma resposta à ação do Ministério Público Federal que havia pedido o cancelamento total do exame. O MEC afirmou que as questões que vazaram do Enem estavam no pré-teste aplicado no Colégio Cristos, em Fortaleza. E, como solução, o Ministério cancelou a prova dos 639 alunos do colégio e convocou o novo exame nos dias 28 e 29 de novembro, quando será aplicado o Enem aos presidiários e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Aconteceu ontem, aqui em Belém, uma audiência pública para desenvolver eventos e políticas culturais no Pará. A Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional de Políticas Culturais e a Sociedade Civil discutiram as propostas para o setor. Na audiência pública, a presença de artistas locais, autoridades ligadas à cultura paraense e cerca de 20 índios das aldeias Caiapó, Xicrim e Tembé que vieram do interior do estado participar dos debates que envolvem o repasse dos recursos ao setor cultural do Pará via Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura e Lei Rouanet. Nessa audiência, a gente espera que o projeto de lei, né, siga sua tramitação, que o relator finalize esse trabalho que ele nos informou que vai apresentar pela primeira vez já um substitutivo do último relato que foi para essa deputada Alice Portugal. Então, o deputado Pedro Eugênio, que é o relator onde está a comissão, nos prometeu que está apresentando em Belém, quer dizer, e a gente pretende que até o final, mais tardar de 2012, a gente consiga que esse projeto de lei seja aprovado. O custo amazônico também gerou discussão, uma vez que muitos artistas, produtores e autoridades do estado questionam os valores dos repasses para o setor, que segundo eles, são bem menores quando se fala em estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse sentido, a gente baseou, fundamentou nossas propostas no custo amazônico, que foi aprovado na 2ª Conferência Nacional de Cultura em 2009, foi a proposta mais votada e aprovada, quer dizer, ainda que seja um tema da região amazônica, ele foi aprovado numa plenária nacional. E para nós, nós entendemos que o ProCultura é um momento importante, esse momento de debate é um momento importante, principalmente porque hoje a região amazônica, a concentração dos investimentos na área da cultura, principalmente no que diz respeito à Lei Rouanet, ficam ali na região sudeste. Em meio a discursos, o relator do projeto ProCultura, deputado federal Pedro Eugênio, disse que a antiga Lei Rouanet será substituída, apesar de nos últimos 19 anos ela ter gerado subsídios à cultura nacional. Durante a audiência, foi sugerido um tratamento mais igualitário às regiões, principalmente ao norte do país. Esse é um momento importante, singular aqui para a nossa região, principalmente porque nós estamos pegando uma lei que é nacional e começamos a fazer uma discussão regional. A Amazônia tem um papel importante nesse processo de construção e desenvolvimento para esse país. Na verdade, o próprio relator e o representante do Ministério da Cultura está vindo para discutir e escutar as contribuições da sociedade paraense como também da sociedade amazônica, no sentido de uma política nacional de cultura. Este não é o primeiro encontro em que se discute a Lei ProCultura aqui em Belém. Ficou acertado que na próxima terça-feira, as autoridades irão se reunir novamente, dessa vez em Brasília, para chegar em algum denominador comum. Essa área é muito complexa você chegar a um denominador comum porque envolve uma quantidade muito grande de pessoas espalhadas pelo país. É uma lei que, de fato, mexe com muita gente ao mesmo tempo. O que se pretende é que, depois de 20 anos de vigência da Lei Rouanet, a gente tem uma lei mais moderna, mais contemporânea, que promova uma possibilidade de divisão de recursos mais equilibrada entre os estados do Brasil, que faça com que a cultura seja enxergada por esse mecanismo, porque há 20 anos que esse mecanismo está em vigência e a cultura está muito maior do que o próprio mecanismo. O desmatamento na Amazônia caiu 43% em setembro, comparado com o mesmo mês do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o INPE, a devastação na região em setembro foi de 254 hectares contra 448 hectares em 2010. Mato Grosso e Rondônia foram os únicos estados que mostraram uma elevação no desmatamento. No ranking, Mato Grosso foi o estado que mais desmatou em setembro, seguido por Rondônia e Pará. Tocantins e Roraima foram os estados que menos desmataram. Cientistas, ex-ministros de Estado e ambientalistas já participaram dos debates sobre o novo Código Florestal Brasileiro no Senado. Desta vez, representantes dos direitos humanos foram convidados a discutir o assunto. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil propõe uma emenda que contemple exclusivamente o agricultor familiar no novo Código. 60, 70% dos alimentos que nós consumimos diariamente, os mais próximos, vem da agricultura familiar. Nós precisamos ajudar a preservar. E o Código tem condições de fazer isso. Causa apoiada pelo Comitê Universitário em Defesa das Florestas. Os estudantes levaram faixas e cartazes para a audiência e pediram que a pressa não atrapalhe os trabalhos. Estamos aqui até para chamar um pouco da atenção da população e para mostrar que também a universidade e vários outros setores da sociedade estão descontentes com a situação desse novo Código. A palavra mais falada e questionada por aqui foi anistia para quem desmatou até 2008. Um dos relatores esclareceu a polêmica. Nós não vamos anistiar aqueles que destruíram, que desmataram, que foram para a ilegalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos estender a mão com um programa de regularização ambiental, um programa de recuperação das áreas perdidas com estímulos econômicos. O número de usuários ativos de internet no Brasil cresceu 2% em relação ao mês de agosto deste ano. O total de brasileiros com acesso em qualquer ambiente atingiu 77,8 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2011. O maior crescimento do número de usuários ativos no Brasil vem ocorrendo em residências. Hoje, o número de brasileiros que têm internet em casa chega a 58 milhões. Os dados são do Ibope. E você acompanha a seguir. É grande a movimentação nos cemitérios de Belém para o Dia de Finados, a celebração e valorização da vida no Dia do Nascituro. E Belém vira ponto de encontro de personagens das histórias em quadrinhos. Amanhã, a Igreja celebra o Dia dos Fies Defuntos ou Dia de Finados, como é popularmente conhecido. A escolha desta data se deu em virtude do Dia de Todos os Santos, comemorado hoje. São duas datas importantes para os cristãos. Para entendermos mais sobre estes temas, a repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a Igreja Católica é a maior organização religiosa cristã do mundo e reúne cerca de um bilhão de fiéis. O catolicismo tem como premissa de fé o culto aos santos. E hoje, como é Dia dos Santos, nós trouxemos aqui o Monsenhor Raimundo Possidoni, que é um estudioso da história da Igreja. Monsenhor, fala para a gente como é que surgiu essa devoção por todos os santos, essa data especial. Então, como já foi dito aqui, ela está ligada à festa do Dia dos Mortos, a celebração dos finados, como nós dizemos, embora eu particularmente não gosto muito dessa expressão. Preferiu falar, e a Igreja não fala Dia de Finados, ela fala Dia dos Fies Falecidos. Que finados é uma coisa que parece que tem um fim, a morte como fim. E a morte não é fim. Na verdade, nós nascemos para viver para Deus eternamente. Por isso existe a eternidade. Então, a Igreja compreendeu que ao longo da sua história, havia aqueles santos conhecidos, que estão no calendário da Igreja. E, aos poucos, ela também foi entendendo que não bastava apenas celebrar, por exemplo, a memória de mártires, ou de pessoas que viveram as virtudes da fé de uma forma exemplar. E estão nos calendários, ou foram colocadas assim, canonizadas, e tudo. Ela entendeu que o fundamento da santidade é a bem-aventurança. Por isso você faz a leitura das bem-aventuranças no dia da solenidade de todos os santos. E, nesse sentido, todos nós, todos os batizados, somos vocacionados à santidade, porque nos aproxima de Deus. Só Deus é santo, dizemos nós. Essa é a grande verdade que nós defendemos, a glória de Deus, exatamente a sua santidade. Nós, na medida em que nos aproximamos desta realidade divina, vamos nos santificando. Então, entendemos que existem pessoas que no seu dia a dia, no seu cotidiano, da sua existência, da sua vida, seja ela dentro da família, no mundo do trabalho, podemos ir até no mundo da política, etc. se santificam, porque vivem, a partir dali, essas virtudes que aproximam da santidade de Deus. Então, a igreja foi, aos poucos, estabelecendo um dia próximo ao dia dos falecidos, para mostrar que essa realidade da vida de santidade, ela pode ser alcançada por todos. E foi um papa chamado Bonifácio IV, que no ano 840, estabeleceu o dia 1º de novembro, como o dia de todos os santos. Agora, como o senhor vê, qual é a reflexão que a igreja católica recomenda para o dia de hoje, que antecede, na verdade, o dia dos fiéis falecidos? Então, deixa eu só fazer um outro esclarecimento aqui. Embora no calendário da igreja, hoje, seja o dia de todos os santos, que nós chamamos como, dentro do aspecto litúrgico, é uma solenidade. Aqui no Brasil, não é mais feriado. Então, por isso, aqui no Brasil, a solenidade de todos os santos é celebrada no domingo, que é o dia mais solene da semana, do ponto de vista litúrgico. Então, nesse sentido, nós, aqui no Brasil, não celebramos hoje o dia de todos os santos, mas celebraremos no próximo domingo, com a solenidade que ela merece. Agora, de que maneira isso nos influencia na vida? Em primeiro lugar, eu diria, olhar a santidade como algo a ser conquistado. Deus é santo, nós podemos também nos aproximar da santidade de Deus. A santidade é algo que é próprio da vida do cristão. Nesse sentido, nós todos somos vocacionados à santidade, somos chamados à santidade. Deus nos chamou a isso. E essa relação tão íntima e profunda com Deus nos foi proporcionada por Jesus. Jesus vindo ao mundo, encarnando-se na nossa realidade humana, histórica, podemos dizer que ele quase que afastou de nós essa dimensão da carne como uma realidade de pecado para dizer também na nossa realidade carnal, nós podemos nos santificar. A nossa vida, nesse sentido, não acaba no cemitério. Por isso, nós ressuscitaremos. Então, Jesus, nesse sentido, não só, digamos, para falar pobremente dessa história, não só santificou a realidade da alma, mas santificou o corpo. Por isso, ressuscitaremos em corpo e alma. E seremos santos também dessa forma. Quer dizer, a natureza humana é levada a uma condição divina. Então, por isso, para nós, é importante refletir sobre isso e imaginar, não só imaginar, aliás, mas colocar isso na nossa vida como um compromisso, a santidade como um compromisso. Agora, Monsenhor, existe uma certa curiosidade entre essa questão do dia dos fiéis falecidos, é que na capital, por exemplo, as pessoas visitam o cemitério pela manhã, mas em muitos interiores, eles vão ao cemitério à noite. Que relação é essa? Isso é uma coisa meio social, meio cultural. Isso depende muito de cada lugar. A gente lembra que, por exemplo, no mundo urbano como o nosso, então é muito mais prático ir durante o dia do que à noite e até os horários dos cemitérios das cidades, assim, das grandes cidades, é sempre durante o dia. Nos interiores, então, o pessoal faz a visita ao cemitério na parte da noite, porque ali a convivência parece que é muito melhor, não tem o sol inclemente, essas coisas todas. Mas não tem, assim, eu diria mais uma coisa cultural do lugar, do que propriamente uma, não sei, uma proposição da igreja, uma norma da igreja para isso. Isso depende muito, realmente, de cada lugar, nascendo dessa relação que as pessoas têm com o seu falecido, com a tradição do lugar, enfim. E os preparativos para o dia de finados se intensificam em todos os cemitérios da Grande Belém. Os serviços de recuperação e limpeza das sepulturas acontecem desde a semana passada. A procura por flores também aumentou. Quem passa pela frente dos cemitérios nota a grande movimentação. Desde a semana passada, é grande o número de vendedores de flores nesse espaço. Eles montam suas barracas nas calçadas e apostam na variedade. São flores de todas as cores e modelos. Tudo para chamar a atenção do cliente e garantir a venda. Sai muito. Qualquer uma flor, cinco freguês, todo ano a gente vende bastante, graças a Deus, né? As flores são vendidas por galhos e os preços variam de R$ 2 a R$ 3. O buquê sai a R$ 5, os vasos a R$ 10 e a coroa de flores varia de R$ 15 a R$ 80. Miguel trabalha há 11 anos vendendo flores e para garantir as vendas, faz a vontade do cliente. Eu vou escolhendo aí, a gente monta o buquê. Mas a gente vende também buquê pronto de cinco. Tem flores de todos os modelos e cores. Pequenas, grandes e artificiais. Mas a preferência do cliente, segundo quem sabe bastante sobre o assunto, é por flores naturais. É, naturais é melhor, né? Porque essas aqui, a oficiagem leva mais para o interior. Nesta barraca, as vendas se intensificaram desde a última quinta-feira. Nesse período, já chegaram aqui cerca de 200 pacotes. Cada pacote tem 25 flores. Esta vendedora garante que até o feriado, tudo será vendido. Vende muito. A gente, todo ano acaba, todas as flores ainda. A gente vai buscar ainda para o pessoal ir embora, mas a gente fica aqui, vendendo. E segundo o Diese Pará, os produtos usados nas homenagens do dia de finados sofreram reajustes. Quem vai fazer a tradicional homenagem no dia de finados terá de pagar mais caro pelas flores e velas. Uma pesquisa feita pelo Diese Pará mostra reajustes de até 20%. O preço das flores vendidas na porta dos cemitérios está entre R$ 1,50 e R$ 3,00. 20% mais caro em relação ao ano passado. A tendência é que, a partir de hoje, alguns tipos de flores até dobrem de preço. As velas variam de acordo com o local em que estão sendo comercializadas, marca e tamanho. No cemitério, os preços variam entre R$ 2,00 e R$ 3,00. O pacote, com oito unidades. E ainda falando sobre a celebração de finados, amanhã o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes, presidirá a celebração às 8 horas da manhã, no cemitério Santo Isabel, localizado na Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. O arcebispo Dom Alberto Taveira Correia preside a celebração às 11 horas, no cemitério Recanto da Saudade, localizado no quilômetro 5 da BR-316, em Ananindeua. A celebração das 11 horas será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Para defender a vida em seu momento mais delicado, desde 2005, em todo o Brasil, é celebrado o Dia do Nascituro. A data é comemorada internacionalmente, no dia 8 de outubro, mas em Belém, em virtude do Sírio de Nazaré, a data foi transferida para hoje. Conheça nesta reportagem o que é o Dia do Nascituro. Nove em cada dez pessoas não conhecem o termo. Nascituro é aquele que está para nascer. Mesmo dentro da barriga, tem direito à proteção, saúde e alimentação. Para refletir sobre a vida que existe no útero materno e valorizar o direito de nascer, internacionalmente, existe o Dia do Nascituro. O Dia do Nascituro vem com o apelo de nós valorizarmos a vida que está na barriga das gestantes. Aquela vida que popularmente nós dizemos a vida por nascer. Essa vida que hoje em dia é tão ameaçada pelos projetos a nível nacional da questão do abortamento, da questão do aborto por a questão da anencefalia. Então, o Dia do Nascituro é para que as pessoas saibam o que é o Nascituro, que é esta vida por nascer, nesta vida desde a concepção que está presente na barriga das mães e valorizá-la. Ano passado, a legalização do aborto foi um dos temas mais polêmicos em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Mas uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde revelou ainda no ano 2000 uma pequena amostra dessa prática criminosa. 1 milhão e 400 mil brasileiras praticavam aborto induzido todos os anos. 60% delas afirmaram que após o ato, parte delas morreu. 67% sequer receberam aconselhamento e 79% não foram informadas sobre as alternativas ao aborto. No dia 1º de novembro, convidamos a todos a uma missa na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, 18 horas, onde Dom Alberto vai assinar o decreto arco diocesano do dia do Nascituro. Ficará no dia 1º de novembro, dia de todos os santos. E já estamos tramitando, tanto na Câmara Municipal como Estadual, para que seja criado o dia Municipal do Nascituro e o dia Estadual do Nascituro. Durante a missa e após a missa, será passado um abaixo-assinado, onde as pessoas poderão votar a favor do Estatuto do Nascituro. O filme Ribeirinhos do Asfalto, da cineasta paraense Jorani Castro, terá pré-estreia em Belém na próxima segunda-feira. O filme, que foi premiado na 39ª edição do Festival de Gramado, será exibido no Cine Olímpia, aqui em Belém. O média-metragem recebeu premiações em duas categorias, Melhor Atriz para Dirapaz e Melhor Direção de Arte, com trabalho feito pelo cenógrafo Rui Santelena. A exibição será às 7 horas da noite. E Belém virou ponto de encontro de personagens das histórias em quadrinhos. O Amazônia Comic Con surgiu para valorizar esta arte que atravessa gerações e conquista milhares de fãs em todo o mundo. No final dos anos 50 e 60, o sucesso dos gibis, ao reviver gêneros como a Turma da Mônica e super-heróis em quadrinhos, a famosa Liga da Justiça, se dispersaram e conquistaram leitores de vários países. As histórias que desenvolviam características mais próximas da realidade foram mais humanizadas. O Homem-Aranha, por exemplo, um jovem herói com faltas de autoestima e muitos problemas mudando-os semelhantes aos de muitos adolescentes. No início dos anos 70, uma série de novos quadrinhos surgiram nas bancas e conquistaram a indústria da imaginação. No Brasil, a história não foi diferente, com reflexos também aqui em Belém, onde muitos fãs e adébitos dizem até aprender com os milhares de personagens. A pessoa tem um contato direto com a cultura que amplia seus conhecimentos, tanto de mundo, relacionamento pessoal, profissional, comendo seu vocabulário e conhecimento mesmo. O que começa por rascunhos vai pegando forma e acaba virando sonhos. Aprimorando a arte de desenhar há oito anos, este paraense quer se destacar entre os renomados. Talento e criatividade não são problemas. Estou me juntando aqui com o grupo, até o grupo aqui, o Ponto de Fuga, e aí, nesse processo, eu pretendo ampliar meus conhecimentos que, por enquanto, eu estou crescendo, né? A gente está crescendo e dando inspiração para novos artistas aí. Para dar mais impulso neste tipo de cultura, Belém conta com uma novidade atrativa, o Amazônia Comic Con. Uma programação repleta de histórias do passado e do presente que encantam com suas diversidades de gibis e revistas em quadrinhos. Belém é apontada como a segunda capital com o que mais compra histórias em quadrinhos no Brasil. A gente tem vários desenhistas que trabalham para editórias americanas, europeias, que desenham aqui. Então, a gente acredita que há uma grande produção e há uma demanda para esse mercado. Não é à toa que hoje em dia estão se produzindo milhares de filmes baseados em personagens histórias em quadrinhos e estão fazendo grandes bilheterias. Primeiramente, a feira havia sido pensada para ser internacional no evento de convergência de mídias populares no molde de outros existentes pelo mundo que começaram com um público pequeno mas que hoje arrastam milhares de pessoas para conferir lançamento de games, filmes e HQs. Mas, as dificuldades em conseguir patrocínio foram muitas. Aqui a gente não tem muita dificuldade ainda no apoio institucional e, inclusive, isso faz com que a gente até diminua um pouco o evento, às vezes, até deixe de fazer por causa dessa dificuldade. Foram três dias de feira de quadrinhos e cultura pop. As obras de autores internacionais, nacionais e local foram disputadas por um público formado por jovens e adultos. Tem quadrinhos também em outras áreas, vamos dizer, quem gosta de cinema, quem gosta de teatro, todos os quadrinhos exercem influência nessas áreas. Durante a feira de quadrinhos foi lançada a revista Homônima do grupo de quadrinistas paraenses Ponto de Fuga que celebra 20 anos de existência. Tem trabalhos individuais, a gente recebeu produzir a revista e a nossa intenção é que ano que vem a gente possa estar lançando outros títulos, abrindo oportunidade para artistas não profissionais, artistas que estão iniciando essa carreira e alguns que já têm algum trabalho consolidado também que podem estar colaborando com a gente. Bastante procurada, o Amazônia Comic Con será realizado em outros períodos do ano como presente para os amantes da leitura em quadrinhos. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí, E aí, E aí, Vamos lá.